0800, Telesaúde R.A.S. Bom dia, posso te ajudar? Telesaúde é um projeto que trabalha com ferramentas de telesaúde e de telemedicina. Aqui a gente tem uma equipe de diversos profissionais, médicos, enfermeiros e de diversas especialidades que tem como função ajudar os seus colegas que trabalham em todo o Brasil. O que eu notei que nos trouxe em termos de maior benefício com a ferramenta do telesaúde foi a oportunidade de a gente poder discutir os casos com especialistas e que muitas vezes a gente não tem essa disponibilidade de ter esses especialistas num município como o nosso. Então nós temos três eixos principais de trabalho. Um é o que a gente chama de teleconsultoria, a segunda parte é o telediagnóstico e a terceira parte é a teleeducação. Então quando a gente tem um caso clínico que a gente precisa discutir, tem um colega que nos atende e ele vai nos dando, até esse paciente conseguir essa consulta, o passo a passo de como conduzir aquela situação. Um projeto financiado pela Secretaria Estadual de Soutes. O objetivo principal é isso, é tirar as pessoas da fila de espera e principalmente agilizar o atendimento dessas pessoas. Eu vejo que ajuda bastante no sentido de poupar esses deslocamentos em excesso dos pacientes, gerando custo muitas vezes para o município de deslocamento. Cada três ligações que a gente recebe, duas a gente consegue resolver sem o paciente ter que ser encaminhado para outro lugar. Resolve o problema daquela pessoa que estava na fila, a gente consegue adiantar aquelas que precisam de atendimento. E com isso a gente tem diminuído muito a quantidade de pessoas que tem hoje na fila. Legenda Adriana Zanotto